É aqui que a Ellen e a mãe Roselaine ganham boa parte do sustento da família e transformam a vida de muitas mulheres. O espaço onde tudo começou e segue até hoje é pequeno, mas cheio de amor, motivação e ideias. Ellen conta como tudo isso começou. Eu cresci, fui criada com minha mãe costurando, confeccionando, moda praia, moda íntima. Minha mãe começou principalmente com lingeries, porque é um segmento que nunca sai de moda, porque todo mundo precisa, e automaticamente veio para a área do maiô, da moda praia, das saídas de praia. E deu muito certo, porque o Brasil é um Brasil caliente, é um país caliente, então a gente precisa disso, é uma necessidade do povo brasileiro ter a moda praia. A variedade de pessoas que vêm aqui são mulheres completamente diferentes, cada uma com a sua beleza própria, e elas vêm aqui e cada uma traz um pouco de si e leva um pouco da gente, e a gente cria em cima do que elas gostam. Então elas têm a oportunidade de criar o biquíni dos sonhos delas. Mãe e filha confeccionam maiôs e biquínis, que atendam exclusivamente ao gosto e ao tamanho que a cliente escolher. Tudo é personalizado. Edmeia é cliente da confecção há muito tempo, e como gosta de curtir uma boa praia ou uma piscina, foi aqui que ela encontrou as peças do tamanho ideal para vestir. Às vezes a gente tem a dificuldade de achar, por exemplo, uma lingerie ou um biquíni de cor diferente, o tamanho também, porque às vezes a gente quer um tamanho no mercado, que quando a gente acha é um preço exorbitante, daí você vai às vezes comprar pela internet, e quando chega em casa não fica legal. Aí a gente vem aqui, ela faz o jeitinho que a gente quer da cor, que a gente quer o modelo que a gente quer. Então é tudo mais fácil, né? E foge um pouco daquele negócio só de preto, branco, bege, né? Que pra gente que é plus size já é mais difícil de achar. Então quando a gente tem essa comodidade, né, de encontrar alguém que faz sobre encomenda pra gente, é uma maravilha. Segundo Ellen, o segmento plus size vem crescendo. É importante acompanhar as tendências de cores, estampas, modelos, para não errar na hora de escolher o que fica melhor. Sendo assim, são inúmeras as vantagens para produzir as peças no estilo e ao gosto da cliente. A cliente vem aqui, ou então pelo WhatsApp, porque no dia de hoje ninguém tem tempo, e ela vem aqui, aí a gente manda as fotos das estampas, ou então das cores, ela escolhe a estampa e a cor, ou então o outro, ou então mistura os dois, e o modelo que ela quer, porque às vezes ela quer uma parte de cima de um tamanho, de um modelo totalmente diferente, e a calcinha de um outro tamanho, de um modelo totalmente diferente. Daí ela tem a sua opção de fazer essa junção. É muita estampa, não tem como, eu mesmo não consigo ficar com um só. Então você poder escolher e poder, ao longo do ano, que seja porque o Brasil faz calor o tempo inteiro, ter essa variedade, poder trocar e ter essa opção, é muito legal.